Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre o Neto, um cara que defendeu muito o Botafogo dentro desse ano, e quando todo mundo era contra, ele era a favor, só que não dá só para a gente também ir no que ele fala, arbitragem, tendenciosa, porque a gente sabe como funciona o sistema aqui no Brasil. O sistema aqui no Brasil é um sistema que a gente jamais vai entender. Os árbitros não são profissionalizados. Aqui, quem dá mais audiência, tem mais visibilidade na televisão. Aqui é o Brasil, e o Brasil tem essas situações tendenciosas. Enfim, é um campeonato que jamais o torcedor do Botafogo esperaria viver. Se você falasse assim para o torcedor do Botafogo... Então é isso, o Neto representou a gente nesse ano, foi justo, a gente foi contra o sistema, e agora é focar no jogo contra o Cruzeiro, encarar o Wilton Pereira de Sampaio, que vai ser o árbitro, e ver o que acontece. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.